Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O do Ceará, Xai, número 14 a dele. Na cobrança de escanteio, a bola com um efeito danado. Olha, 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 olha hoje no banco de reservas. Olha o Esporte chegando, cruzamento! Gol do Esporte! Jorginho Número 10 a dele Apesar da corança Veja Carlos, pé esquerdo Por baixo da barreira Gol Gol Do Ceará Cheão Carlos Número 10 a dele Ele é o homem das Bolas paradas Vê Casar, casar, casar Casar, casar, casar A turma é mesmo boa É mesmo It's party, it's party, it's party Tchau, tchau